Neste segmento de vídeo, iremos resumir os direitos básicos de acesso à saúde de pessoas que são surdas, surdas cegas ou deficientes auditivos. A ADA tem diretrizes específicas para garantir o acesso aos cuidados de saúde, mas há um número muito grande de diretrizes para cobrirmos no vídeo de hoje. Portanto, estamos apresentando informações apenas sobre os serviços médicos essenciais que devem ser acessíveis a pessoas surdas, surdas cegas ou deficientes auditivos. Primeiramente e mais importante, os profissionais de saúde devem comunicar eficazmente com todos os seus clientes. De acordo com a lei, a ADA, os prestadores de cuidados de saúde devem proporcionar meios eficazes de comunicação. Isto significa o acesso à comunicação que seja melhor para você, não importando quem você seja. Um paciente, membro da família, representante legal ou representante que seja surdo, surdo ou cego ou deficiente auditivo. Acomodações para pessoas que são surdas, surdas cegas ou deficientes auditivos incluem intérpretes qualificados, anotadores, serviços de tradução auxiliada por computador em tempo real, serviços de interpretação remota por vídeo, legendagem, TTYs, videotexto e equipamentos como sistemas de apoio à escuta, telefones amplificados e fones de ouvido. Práticas como passar anotações e usar membros da família ou amigos para interpretar devem ser evitadas. Passar anotações é um método insuficiente para lidar com comunicações de saúde complexas. Passar anotações pode ser ok para comunicações simples, como dizer olá. Ou confirmar uma consulta médica. No entanto, a discussão de questões de saúde quase sempre requere Usar um membro da família ou amigo para interpretar durante uma consulta médica não é uma boa ideia por várias razões. Em primeiro lugar, de acordo com a ADA, os prestadores de cuidados de saúde têm a responsabilidade de providenciar e arcar com os custos dos serviços de interpretação. Em segundo lugar, é inadequado e, em muitos casos, ilegal pedir a um membro de família ou amigo para interpretar por uma pessoa que seja surda, surda-cega ou deficiente auditivo. Mesmo com as melhores intenções, familiares e amigos podem alterar palavras ou informações sensíveis a fim de proteger os sentimentos. Em terceiro lugar, Sem informações precisas, o médico pode não conseguir determinar a origem do problema ou prescrever um tratamento adequado. Em quarto lugar, em muitos casos, usar um membro da família ou amigo para interpretar pode violar as leis de confidencialidade do paciente. O intérprete qualificado deve ser usado para assegurar uma comunicação eficaz. O intérprete qualificado é necessário quando a conversa é longa ou complexa. Isso inclui a discussão do histórico médico, a obtenção de consentimento, a discussão de diagnósticos, tratamentos e prognósticos, o fornecimento de instruções complexas com relação à medicação, a discussão de documentos legais, despesas médicas e seguros. Os profissionais de saúde que têm habilidades limitadas em língua de sinais ou língua gestual devem interpretar apenas em situações de emergência e somente até a chegada de um intérprete qualificado. Pagar pelos serviços de intérprete é responsabilidade do prestador de cuidados de saúde. O fornecimento de intérprete qualificado é uma exigência legal. Os prestadores de cuidados de saúde devem estar preparados para assegurar que intérpretes qualificados ou outras formas de acesso à comunicação estejam prontamente disponíveis para serviços com e sem consulta marcada ou disponíveis para serviços de emergência. Seu prestador de cuidados de saúde não pode cobrar de um paciente ou de sua família uma taxa relativa ao custo do fornecimento de serviços de intérpreteção. A experiência de ter uma deficiência é diferente para cada pessoa. Portanto, as acomodações são uma coisa muito pessoal. Mesmo se você tiver a mesma deficiência, o que serve para acomodar as necessidades de algumas pessoas pode não funcionar para você. Identificamos algumas sugestões de acomodação neste vídeo, mas o melhor conselho é que você diga ao seu provedor o que funciona melhor para você. O escritório do Ombudsman do OneCare quer certificar que você conheça seus direitos. Clique em um dos vídeos abaixo ou acesse nossa página da internet no www.onecareombuds.org para obter mais informações.